Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A população de Dili parece ter ido mais longe do que as próprias restrições do governo relativamente ao estado da emergência. Hoje a cidade está praticamente deserta, com cada vez menos gente nas ruas e mais lojas fechadas. Durante toda a semana, esta tendência foi crescendo. Os responsáveis nos municípios confirmaram a cegada de muitas famílias provenientes da capital Dili. Quando a situação se agrava, como acontece agora com o medo da Covid-19, a reação de muitos é abandonar a capital e seguir para o interior do país, sobretudo aqueles que vivem em Dili, em situações mais precárias. Esse sinal viu-se ao longo da semana com a saída dos transportes públicos, microletes e biscotas, e as angunas começaram a deixar a capital carregados de arroz. Muitos dos habitantes da capital optaram por sair das ruas mesmo antes do início do estado de emergência, decretado no passado dia 28 de março. Muitas lojas fecharam. O governo começou a dispensar os seus funcionários não essenciais. Já outros residentes da cidade fecharam-se em casa ou saíram da cidade. As escolas e as universidades estão fechadas e assim vão continuar. Todos os momentos de culto passam a ser não presenciais, mesmo os da Páscoa. É cada vez menor a presença de vendedores ambulantes um pouco por toda a cidade de Dili. Apesar de o governo não ter aprovado restrições à circulação nem restrições comerciais, os transportes públicos foram suspensos, tanto em terra como marítimos. Em situação desse assim, praticamente isoladas as populações do enclave de Kusi e da ilha de Atauro. Finalmente, o transporte de bens e serviços está permitido, mas os navios não podem transportar passageiros. Um diplomata timorense a residir no continente asiático está infetado com o Covid-19. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação continua a acompanhar a evolução do seu estado de saúde. O diretor dos assuntos da Zéan, Jorge Camões, falava nesta terça-feira sobre o assunto no seu escritório na Praia dos Coqueiros em Nile. Segundo Jorge Camões, a família da pessoa infetada recebeu informações acerca do seu estado de saúde. O diretor-geral salentou ainda que o diplomata exerce as suas funções no estrangeiro há um ano. Em primeiro lugar, quero apreciar a atenção de todos vocês. Recebemos chamadas telefônicas e também mensagens dos colegas jornalistas para saber o nosso diplomata que é infetado pela Covid-19. Nesta oportunidade, quero reconhecer que há um dos nossos colegas que é infetado e estamos a acompanhar de perto o desenvolvimento do tratamento e até agora a condição do nosso diplomata, do nosso colega, estável. Nós não temos contato com a família, mas eu tenho certeza que a família tem esta informação e elas têm contato direto com o infetado. Foi registrado um cidadão timorense a exercer funções de diplomacia no estrangeiro com o Covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde anunciou o primeiro caso de um cidadão estrangeiro infetado com o novo coronavírus em Timor-Leste. Segundo a diretora-geral de Prestação de Saúde, Odete Viegas, o estado de saúde do paciente está a evoluir de forma positiva. Segundo os dados do site Worldometers divulgados esta quarta-feira, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 42 mil pessoas em todo o mundo, já infectou quase 900 mil pessoas. Já de acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 828 mil casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. Timor-Leste continua a guardar os equipamentos e pessoal médicos vindos de Cuba e da China para fazer face à propagação do Covid-19. Segundo o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Zorze Camões, o Menec continua a guardar a cegada dos equipamentos e pessoal médico proveniente da China em Cuba. O diretor falava nesta terça-feira sobre o assunto no seu escritório na Praia dos Coqueiros em Dile. Não tenho toda essa informação ainda, mas eu tenho certeza que os nossos países amigos expressaram a vontade de apoiar-nos nessa situação muito crítica. Hoje tive uma conversa telefônica com o embaixador da Cuba em Timor. Ele informou-me que o governo cubano está pronto a apoiar-nos e daqui a breve vamos ter uma comunicação com a parte cubana para identificar todas as necessidades para que os nossos pedidos podem ser respondidos em tempo breve. Falamos sobre medicamentos e também apoio dos médicos cubanos para Timor-Leste. Eu acho que temos o mesmo pedido, eu não tenho detalhes ainda, mas pronto, queremos pedir a esses países para apoiar-nos com os medicamentos, apoios médicos também, outros equipamentos para responder esta necessidade de Covid-19. Recorde-se que a Austrália está a apoiar o Laboratório Nacional de Timor-Leste para que possam em breve serem realizados os testes de despito da Covid-19. Para trás, Timor-Leste ainda carece de comprovação em relação ao Laboratório Nacional. Dois técnicos australianos estão atualmente em Timor-Leste apoiados pelo Estado de Saúde Menzie e pelo projeto LEAD por parte do governo australiano. A sua estadia no país visa prestar apoio ao Laboratório Nacional localizado em Dele. Foi registrado um cidadão timorense a exercer funções de diplomacia no estrangeiro com o Covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde anunciou o primeiro caso de um cidadão estrangeiro infectado com o novo coronavírus em Timor-Leste. Segundo a Diretora-Geral da Prestação de Saúde, Odete Viegas, o estado de saúde do paciente está a evoluir de forma positiva. Segundo os dados do site World Matters divulgados esta quarta-feira, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 42 mil pessoas em todo o mundo, já infectou quase 900 mil pessoas. Já de acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 828 mil casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. O presidente da República de Portugal afirmou a importância de ser manter as medidas de contenção que vigoram em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que essa foi uma opinião unânime na segunda reunião técnica sobre a situação da Covid-19. A segunda conclusão, que foi unânime das intervenções dos especialistas, é de que no futuro imediato vale a pena manter as medidas de contenção. Não é que vale a pena impõe-se manter as medidas de contenção. E foi uma posição unânime. Voltando àquela imagem de há uma semana, importa manter a pressão na mola para que a mola não suba. E isso foi dito por todos e foi assumido como uma prioridade para o nosso futuro coletivo imediato. Foram duas conclusões que nos pareceram claras desta utilíssima reunião com especialistas. Equipas dos municípios de Condécia Nova e da Pampilosa da Serra, em Portugal, andam de porta a porta a entregar bens alimentares e medicamentos a mais idosos. A medida visa incentivar o isolamento e evitar contágios do novo coronavírus. Não saia de casa a não ser se for estritamente necessário. A distribuição de alimentos, as refeições que nós levamos à casa das pessoas, bens alimentares e essenciais, o cabaz, e a medicação é feita por chamada. Portanto, seja o utente ter conhecimento deste projeto e então contacte-nos e nós, mediante o financiamento que eles nos dão, a base, o pedido, nós levamos à porta das pessoas com as regras de segurança que são exigidas para este tipo de situação. Foi a minha filha que está aqui até a trabalhar ali, a fazer a limpeza. É que na internet é que descobriu. E ele depois telefonou. Eu primeiro ainda não queria aceitar, mas depois já... Olha, pronto. Então já vão logo os homens à tarde, vão ir buscar os sacos para amanhã levar cheio de comida para casa. Isto é uma medida que se aplica a todas as pessoas com mais de 75 anos e reformadas, mas também a pessoa que estejam doentes ou com doenças crónicas ou que estejam retiradas em casa. Nós temos essa equipa que se substitui a eles. Ou seja, tem aqui duas medidas. Por um lado, um apoio, uma proximidade. Por outro lado, também a mensagem de não saírem à rua, particularmente estes grupos de maior risco, que são as pessoas com mais idade. Poxa, cumprir a... E para onde é que uma velha de 86 anos, pai com 87 dias agora? Tenho que estar aqui em casa. A gente não tem sido daqui. Não tem sido de casa. Vou até a casa da minha cunhada e venho para a minha casa. O contato que tenho é com ela e mais nada. E com o marido, mais nada. É só daqui para ali, para ali embaixo e de embaixo para aqui, mais nada. 2, 3, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Obviamente, nós temos a pedir às pessoas para ficarem em casa, pessoas que vivem muito isoladas, porque temos a falar em 109 aldeias que o Conselho tem, dispersas por este território tão grande. E, portanto, as pessoas são muito isoladas. E, portanto, a Câmara Municipal, logo desde o primeiro dia, o que fez foi montou equipas suas, com funcionários da Câmara, e descentralizámos neste número de telefone todos os bens essenciais que as pessoas necessitam. Nomeadamente, a parte de medicamentos, ou de alimentações, de primeira necessidade. Os medicamentos, porque ainda não vieram trazer, não sei como é que agora vai funcionar isto, não sei se nos vêm trazer, como é que é. Porque eu ia lá sempre buscar-los, mas ia na caminheta ao dia do mercado. Agora, há tempo, veio cá a ser doutora e é que me disse que o moço trazia um cá. Vou às etiquetas. Eu, ao medicamento, tenho ido até a ver. Mas, é, eu fico a beber na farmácia, às vezes, um mês, depois é que requisito a receita e depois é que vou pagar. Não ando sempre a correr para a farmácia. Vai ser um bocado difícil, porque o nosso conselho realmente é muito grande, mas eu acho que é acolhidor para o nosso coração ajudar quem mais precisa, sim. Nesta altura, então, é muito bom, porque o nosso conselho é maioritariamente envelhecido e as pessoas não têm como ir às compras. E, portanto, isso porque eu não posso sair, porque eu tenho a bronquita gemática e sou diabética. E, é claro, eu não posso ir, não posso sair daqui. Não posso ir buscar comida para mim, nem nada. Não tem valida. É a minha cunhada, com alguma coisita que ela lá tinha, não tem socorrido, mas eu não posso ir buscar, porque eu não posso fazer contato com pessoas, porque eu tenho estas deficiências. Tenho a bronquita gemática e tenho os diabetes, não posso fazer contato com pessoas, tenho que estar isolada, porque senão é pior. Isso assusta a todos, não escapa nenhum. Cansados e desanimados, assim se mostraram, os portugueses que deixaram Luanda para regressar a Lisboa. Estiveram preocupados com o alastramento da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Cansados e desanimados, assim se mostraram esta sexta-feira os 285 portugueses que deixaram Luanda para regressar a Lisboa. Preocupados com o alastramento da pandemia de Covid-19, indignados com o abandono das autoridades portuguesas. Sem conseguirem resolver o problema do regresso através do consulado de Portugal em Luanda ou da TAP, muitos dos portugueses que ficaram retidos em Engola depois do país fechar fronteiras no dia 20 de março, recorreram aos seus próprios meios para encontrar um voo, contactando diretamente agências de viagens em Portugal. Estamos há duas semanas a tentar viajar, eu com os meninos todos. O consulado, não vale a pena o consulado, porque o consulado não funciona. Disseram-nos que existia uma lista, no qual essa lista nós já estamos inscritos. Não sei dessa lista, eu penso que não há lista. Ter 100 pessoas na TAP para tentar arranjar com o outro, não conseguimos. Conseguimos agora, à última hora, através do intermédio de um colega nosso, um preço, queríssimo, três vezes mais, talvez, do normal, e é assim, e o consulado não funciona bem. O que é que isso saia neste momento? Está preocupado dos meninos? A segurança. Sinceramente, a segurança e a saúde. Não preocupa também a situação que vai encontrar em Portugal? Não preocupa, mas em Portugal acho que estamos mais frutos do carro. Simplesmente, na minha opinião, duvido que o consulado de Portugal, em Luanda, exista ou que tenha alguém a trabalhar efetivamente. Damos uma ilusão, escrevemos em listas, dirigimos à TAP, porque o consulado diz para nós nos exigirmos à TAP, dirigimos à TAP e simplesmente as listas que lá estão não têm os nossos nomes, não sei, é muito estranho. Há quem se irrite com as listas e questiona a forma como foram elaboradas, como Daniel Santos, que estava em viagem de negócios e também tinha pôr de regresso para Lisboa, mas foi cancelado devido ao fecho de fronteiras. Eu até achei que havia algum controle, sinceramente, da parte do consulado, mas percebi que havia várias listas, ou seja, listas que provavelmente e seguramente teriam um critério, e eu não sabia qual era o critério. Inicialmente, eu achei que era uma lista única, mas depois percebi que havia várias listas, porque havia diferentes níveis de contactos com as diferentes pessoas. E aí consegui-me sentir, de certa forma, proterido, porque houve três voos que saíram e eu nem soube que eles tinham saído, ou seja, só sobre assim, olha, aqueles já voam, já voam, mas eu não soube nada. Ou seja, como é que isto é possível? Sentimos-nos um bocado abandonados, porque viemos em viagem e estamos há mais de dez dias sem informação consular sobre os voos e a única maneira que soubemos foi através dos meios de comunicação social. A última informação sobre voos disponibilizada na página da internet do consular geral de Portugal, em Luanda, data de segunda-feira e menciona apenas dois voos da TAP, um na quarta-feira e outro no sábado, não tendo tido mais atualizações. O governo português já recebeu 3.600 pedidos de empresas para aderir ao regime lay-off lançado na semana passada. Nós criámos um mecanismo de apoio à manutenção de emprego, procurando que, através dos instrumentos que estamos a lançar, a implementar, consigamos, de alguma forma, criar condições para que as empresas mantenham o emprego e os postos de trabalho. Esse é o nosso grande objetivo, através dos vários instrumentos que têm sido lançados, desde as linhas de crédito, desde o adiamento do pagamento de dois terços da TSU das empresas, também com a medida do apoio ao emprego através do lay-off simplificado. Nós, neste momento, já tivemos, até o momento, 3.600 pedidos de empresas que foram apresentados até hoje, portanto, é o número que nós temos atualizado. E o grande objetivo é, exatamente, ajudar e criar condições para manter emprego. Aliás, através das nossas linhas de informação, estamos sempre a dar esta informação, no fundo, para tentarmos minimizar o número de processos de despedimentos coletivos que existam. Aliás, é condição para aceder a estes instrumentos que o governo tem criado, exatamente, a manutenção dos postos de trabalho e, portanto, não haver nem despedimentos coletivos, nem extinções do posto de trabalho nas empresas que recorram a estes mecanismos. Isto para lhe dizer que não falarei de casos concretos, até que não tenho conhecimento se foi apresentado ou não o processo, não tenho essa informação. Nós, neste momento, o que estamos a fazer é as medidas que estamos a implementar. É feita sempre a avaliação do impacto que pode ter em termos de potenciais números trabalhadores abrangidos, em termos gerais, todas as medidas que estamos a fazer. Naturalmente, este é um esforço coletivo, neste momento, todos. É um esforço não só da Segurança Social, mas é um esforço também do Orçamento, portanto, de um esforço de todos nós. É também um esforço dos trabalhadores, é também um esforço das empresas, porque estes instrumentos que têm sido criados, todos eles partilham este esforço comum, desde logo no caso do lay-off, porque há aqui uma perda de rendimento para os trabalhadores, por parte das empresas também que, não tendo atividade económica, mantém os postos de trabalho, e da parte do Estado, que está aqui a assumir, também um esforço no sentido de manter postos de trabalho. Esse é o nosso grande objetivo, atravessar também este período difícil, todos reconhecemos que é um período extraordinário, difícil, com medidas extraordinárias para aguentarmos esta fase, procurando manter o mais possível e proteger os postos de trabalho. É esse o nosso objetivo, é esse o apelo também que temos feito a todas as empresas, no sentido de manterem os postos de trabalho, e por isso estes instrumentos que temos colocado à disposição das empresas. A justiça brasileira proibiu o governo de Zair Bolsonaro de promover publicidade que incentivem o regresso ao trabalho, contrariando as medidas restritivas. A decisão de uma juíza do Rio de Janeiro deu seguimento ao recurso do Ministério Público contra possíveis campanhas publicitárias que incentivem os brasileiros a voltar à normalidade. Para o MP, esse tipo de mensagens poderia agravar o risco de propagação da Covid-19 no Brasil. Na decisão, a juíza Laura Carvalho referiu-se concretamente a uma campanha com o título O Brasil não pôde parar, que já circulava nas redes sociais. O vídeo é atribuído ao governo, mas o gabinete da comunicação social da presidência nega a sua divulgação. Em contrapartida, admite que o vídeo era apenas experimental e que não chegou a ser aprovado para ser divulgado. Ainda assim, a juíza decretou ao governo que desasse de divulgar pelos médias anúncios que surgiram às populações comportamentos que desrespetam as diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde. Zair Bolsonaro tem criticado as medidas de isolamento social adotadas a nível estadual. Salientou que, embora seja necessário cuidar da saúde da população, também se deve prevenir o impacto econômico que a pandemia causa. Recorda-se que o Bolsonaro tinha decretado a reabertura imediata de todas as casas de apostas, bem como as igrejas de todas as religiões. De acordo com a imprensa local, o governo anunciou que vai recorrer da decisão da justiça brasileira. Na passada sexta-feira, o Brasil registrou cerca de 3.500 casos e 92 mortos, segundo fontes do Ministério da Saúde. O novo coronavírus já infectou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo e mais de 42 mil mortos. O governador do Estado brasileiro de São Paulo acusou o presidente Zair Bolsonaro de não estar em plenas faculdades mentais para liderar o país. A declaração surge após ter desvalorizado a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à ZNCF, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, mostrou haver um mal-estar entre as autoridades estaduais e municipais face à retórica de Bolsonaro. O presidente é acusado de subestimar a Covid-19 e de incitar a população de regressar à sua vida normal. São Paulo é o estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, contabilizando cerca de 100 mortos e mais de 1.500 infetados. Face a essas desconfianças, Doria diz que Bolsonaro não está em plenas faculdades mentais. Nós temos um presidente que está desintonizado com a realidade. Não é razoável que um presidente da República diga que uma crise de coronavírus, que afeta o mundo, que já matou mais de 44 mil pessoas no planeta, e afeta 50, 156 países, classifique essa pandemia como um resfriadozinho, uma gripezinha. Não é razoável também que o próprio governo faça uma campanha no momento em que a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas fiquem em casa, que o governo faça uma campanha para que as pessoas não fiquem em casa. Isso é um gesto de irresponsabilidade do presidente do Brasil. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É praticamente a mesma população da Espanha. E aqui a minha obrigação é defender vidas, proteger a vida dos brasileiros de São Paulo. A nossa posição é de que as pessoas obedeçam à quarentena, fiquem em casa e sigam as orientações médicas que são amparadas pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde. O presidente da República, numa entrevista a um jornalista aqui de São Paulo, acusou o governo do Estado de estar fraudando os atestados de óbito dos brasileiros que estão morrendo aqui por coronavírus, dizendo que as pessoas morrem por outras causas e nós adulteramos os atestados de óbito para classificar como morte por coronavírus. É de um absurdo, é de uma disfarçatez alguém dizer que em São Paulo nós estamos adulterando atestados de óbito para justificar o número de mortes daqueles que estão, de fato, morrendo pelo coronavírus. Nós temos um presidente que não está com as faculdades mentais em plenitude para poder exercer o comando do país. Mas cabe ao Congresso avaliar e tomar a decisão. O que fazer com um presidente que não tem capacidade para raciocinar e interpretar e comandar o país? Esta é uma decisão da Câmara e do Senado. O Brasil tem 111 mortos e aproximadamente 4 mil infetados pelo novo coronavírus. O Sambódromo do Rio de Janeiro acolherá o cidadão sem abrigo que não tem forma de se proteger da pandemia do Covid-19. A partir de hoje, o Sambódromo do Rio de Janeiro fornecerá abrigo a cerca de 400 sem abrigo por morarem nas ruas e serem mais sujeitos a contraírem a Covid-19. Recorde-se que o Sambódromo foi construído pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer em 1984 num tempo recorde de 120 dias. Desde então, é palco dos desfiles de carnaval mais famosos do mundo. A estrutura tem capacidade para receber mais de 72 mil espectadores e é composto por uma passarela que se estende por 700 metros. No entanto, só para as bancadas do Sambódromo serão agora montadas camas de forma a fornecer um teto para o sem-abrigo. As instalações foram esterilizadas durante o fim de semana para que fossem montadas as habitações. Na entrada do complexo, foram adaptadas pias para a lavagem das mãos. Cada divisão será equipada com seis a sete camas e o espaço será mantido arrasado com pelo menos dois ventiladores. A primeira unidade será finalizada ainda esta semana, data em que mais duas unidades serão concluídas. A segunda unidade terá 144 vagas disponíveis para mulheres, mães com crianças e mulheres grávidas. A terceira será destinada a cerca de 120 idosos. No total, o Sambódromo protegerá cerca de 400 pessoas que vivem nas ruas do Rio de Janeiro, tendo registrado, até o último domingo, 17 mortos e 600 infetados. A Prefeitura desconhece o número exato de habitantes que vivem nas ruas do Rio de Janeiro. No entanto, em 2018, a entidade estimou cerca de 5 mil cidadãos sem abrigo. Apesar de ser uma população que corre um risco elevado de infecção, a Prefeitura não obrigará ninguém a proteger-se nos abrigos. Segundo os dirigentes, a experiência mostra que estes cidadãos se deslocarão voluntariamente porque terão acesso a três refeições diárias e roupa nova. O mesmo não acontecerá com os sem-abrigo infetados pelo novo coronavírus. Estes serão encaminhados para centros de saúde para o tratamento da doença, onde permanecerão isolados até a sua recuperação. O mesmo não acontecerá com os sem-abrigo infetados pelo novo coronavírus. Estes serão encaminhados para centros de saúde para o tratamento da doença, onde permanecerão isolados até a sua recuperação. O número de mortos no Brasil devido ao novo coronavírus aumentou no domingo para 136. O país ultrapassou os aos 4 mil casos confirmados da doença. O novo coronavírus infectou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo e mais de 42 mil mortos. Aqui eles poderão tomar banho, fazer sua higiene corporal, receberão kits de higiene pessoal com escova de dente, sabonete, creme dental. Está aqui o kitzinho. Nós já temos acolhido na nossa rede 3.400 pessoas em situação de rua. Com mais esses acolhimentos que serão feitos, a gente vai poder ter mais ou menos a ideia de quantas pessoas existem em situação de rua. Neste momento, a gente não tem o número exato. A desinfecção das mãos com água e cloro à porta dos transportes públicos passou a ser obrigatória nos terminais rodoviários em Chimoil, Moçambique. Mas a sobrelotação é um sótale fértil para a transmissão do novo coronavírus. Primeiro, antes do passageiro entrar no carro, tem que lavar as mãos, depois daí entrar no carro. E ao entrar no carro também devem sentar um pouco separado, não se encostar muito. E o número é que é um pouco complicado. Fomos dedos para levar 15 passageiros, só que automaticamente 15 passageiros com as nossas despesas na estrada não correspondem. Automaticamente saímos daqui para Condor com 390 metacais. Se formos a carregar, 13 passageiros. Fundando cobrador e motorista são 15. Agora, com esse número não corresponde nada. Consoante as nossas viagens e as despesas que nós temos. Aqui no Mercado Central, as pessoas estão a aceitar. Só que temos as pessoas que levamos no meio da estrada. Aí não tem controle. As pessoas só chegam e entram no carro. Não há como lavar as mãos. Pelo menos se o governo nos ajudasse, provisar nos carros, seria mais bom para evitar, prevenir também com aquelas pessoas que sobem no meio, que não tem como prevenir. A tendência deles é vir aqui na paragem e lavar mãos sobre o carro. Não soubemos se lavou aonde, mal, não. Mas aqui nós temos nosso barco para só lavar mal, como passageiros da barragem do governo. E é obrigatoriamente para quem não lavar, não sobe no carro? Sim, obrigatoriamente. Lavou mal, subiu no carro. Em primeiro lugar, esses chapas não estão aptos para isso. Porque não só o chapas leva uma lotação mais elevada do número que não pudesse levar para tal. E nós, em Moçambique, praticamente não estamos... Como posso dizer? Nós estamos... Nós estamos preparados para ter esse tipo de doença. Porque em si só nos mandam lavar as mãos. Ali em um, dois, viemos pegar aqui, agora temos que pegar janela. Às vezes outros vidros não abrem. Assim praticamente não fizemos nada. Como é que se sente sentada do jeito que está? Mal, não há como. Não precisa de viajar mesmo? Preciso de viajar, sim. Mas qual é o sentimento que tem agora? O que é que senta por dentro? Insegura? Sim, insegura. Está muito abertado. E neste caso? Não há como, temos que viajar. Essas condições, diz, mostram como o país não está preparado para enfrentar a doença. Moçambique tem oito casos registrados de covid-19, seis importados e dois por transmissão local. Ainda não registrou nenhuma morte. O número de mortes em África subiu para pelo menos 152, com cerca de 5 mil infetados, segundo o Centro para Prevenção e Controlo de Doença da União Africana. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo e mais de 42 mortes. O primeiro-ministro português disse que o objetivo é cobrir o país com iniciativas de despistas da covid-19 em lares. Pretende mobilizar para o efeito a capacidade instalada nas universidades e politécnicas. O senhor ministro disse, foi como sabe, no Hospital Militar do Porto, foi utilizado para alojar um conjunto de pessoas que foram retiradas de outros, digamos, de alguns lares. Ora, muitas dessas pessoas não necessitam de estar internadas em hospital. E, portanto, o que se está a fazer é deslocá-las para outras instalações onde possam estar alojadas em condições de segurança, libertando os espaços necessários para que eles possam ser utilizados para o COXEV. Entre o número de pessoas infectadas e o número de pessoas que precisa de estar internada em hospital, há uma enorme diferença. Porquê? Porque, felizmente, para a generalidade das pessoas infectadas, a sintomatologia que têm, os sintomas que têm, a gravidade da doença que têm, é suficiente manterem-se em isolamento na sua própria casa. Não precisam de ir para o hospital. Depois temos que reservar capacidade nos hospitais para as pessoas que, não precisando de cuidados intensivos, não têm condições nas suas casas, ou pelo seu estado de saúde, designadamente por outras doenças que tenham, requerem maior atenção e, portanto, é bom que estejam internadas em hospital. E, depois, finalmente, há aqueles casos, que são os casos mais graves, que precisam mesmo de estar nos cuidados intensivos. E esses são aqueles que só podem estar mesmo nos hospitais. Portanto, nós temos de ir criando capacidade para haver o maior número de pessoas em casa. Primeiro, haver o menor número de pessoas infectadas. Entre as infectadas, o maior número possa ficar na sua própria casa. Segundo lugar, não podem estar na sua casa, possam estar em outros espaços que não os hospitais. Porque, no final deste processo, e quando estivermos no pico, provavelmente só estarão nos hospitais as pessoas que tiverem que estar em cuidados intensivos. E, portanto, temos de ir aumentando estas capacidades, de forma a podermos ir acomodando as pessoas, de acordo com a gravidade da sua situação. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, avisou que Portugal vai entrar no mês mais crítico da Covid-19 e, por isso, é necessário que o país se prepare para esta fase. O país vai entrar no mês mais crítico desta pandemia e é, por isso, fundamental que nos preparemos para este mês que vamos ter pela frente. Os nossos hospitais têm vindo a dar resposta às necessidades. Estamos a fazer tudo para que continuem a dar resposta. Mas, obviamente, se a pandemia continuar a evoluir como está projetado que venha a estar, é fundamental podermos ter estas unidades de retaguarda. Temos que ter sempre na mente o seguinte princípio. Desejar o melhor, mas estar preparados para o pior. O melhor será, seguramente, que nenhuma destas camas alguma vez venha a ser utilizada. Mas termos a segurança de que elas existem, caso venham a ser necessárias, para poderem ser utilizadas. E, por isso, nesta semana, onde o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República, o próprio Governo, ponderarão a melhor forma da necessidade e a melhor forma de prolongar o estado de emergência, é necessário que todos nos compenetremos. Sempre, todos os dias, mal acordamos, que o melhor contributo que cada um de nós pode dar para que nada disto venha a ser necessário e que os profissionais de saúde continuem a ter as condições necessárias para poder exercer o seu trabalho, é cada um de nós contribuirá ativamente para a prevenção da pandemia. E isso depende, essencialmente, de nós. Essencialmente, de nós. O vírus não anda sozinho. O vírus só anda onde nós o levamos. E somos nós que o transportamos. E é por isso que é fundamental nos movermos o menos possível e nos mantermos o mais possível isolado. Porque, se o fizermos, não estamos a transmitir o vírus a ninguém nem correr o risco de sermos contaminados pelo vírus. E, por isso, é algo que é fundamental todo termos em mente. O combate a esta pandemia depende deste enorme esforço. Mas depende, sobretudo, da capacidade que cada um tiver de agir com toda a responsabilidade, com toda a indisciplina, para que não se infete e, sobretudo, também não infete os outros. António Costa referiu que, como sem Estado de emergência, vai ser preciso prolongar as medidas que têm vindo a serem adotadas. É esse grande esforço de unidade nacional que existe e que, felizmente, tem corrido muitíssimo bem e o desejo que tenho é que venha a correr. O Sr. Presidente da República tomará esta semana a iniciativa de renovar ou não o Estado de emergência. O Governo dará, nessa altura, a sua opinião ao Sr. Presidente da República e haverá uma decisão da Assembleia da República. Eu creio que, sem fazer futeologia, que o que é expectável é que, sabendo de nós, que temos tido sucesso, felizmente, em baixar o pico desta pandemia. Ou seja, o momento em que o maior número de pessoas estará infetado. Mas, ao mesmo tempo, prolongando a duração desta pandemia, isto significa que vamos ter que prolongar também as medidas que têm vindo a ser adotadas com Estado de emergência ou sem Estado de emergência. Assim terá que acontecer. Seguramente, nós temos que pensar que, a seguir a esta pandemia na área da saúde, independentemente de podermos ter segundas vagas, independentemente do que é que vai ser o próximo inverno onde vamos viver com este vírus, ainda sem vacina, há algo que é seguro. Há um momento em que nós temos que relançar, fazer um esforço de reconstrução e de relançamento do ponto de vista económico e social. Como sabe, foram adotadas um conjunto de medidas pelo Governo. A Assembleia da República está discutindo também um conjunto de medidas, que provará, creio que esta semana, que visam, basicamente, assegurar um suporte de vida à economia e à sociedade e aos rendimentos das famílias durante os próximos três meses. Bom, mas depois temos que começar a preparar o futuro da reconstrução e do relançamento da nossa economia e o esforço necessário tem que ser um esforço de todos. E eu acho que esse sentido de salvação e unidade nacional tem prevalecido na sociedade portuguesa e também dos responsáveis políticos. E, portanto, não devemos agora consumir-nos a fazer discussões políticas e sobre as formas políticas. Devemos concentrar-nos no objetivo, que é estancar a pandemia e responder às necessidades que existem das pessoas que estão contaminadas ou que possam vir a estar contaminadas. A fabricante portuguesa de calçado-lavoro de Guimarães continua a trabalhar para não abandonar aqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Centrada no nicho de equipamento de proteção individual, sobretudo de calçado, esta fabricante portuguesa sediada em Guimarães continua em plena elaboração, ainda que tomando todas as precauções necessárias para prevenir infecções de Covid-19. Ao controlo diário da temperatura dos funcionários junta-se, como em tantas empresas em tempos de pandemia, o teletrabalho. Umas em teletrabalho, outras em quarentena e algumas delas separadas do grupo de trabalho por precaução médica. Portanto, pessoas que têm mais de 60 anos ou outras ainda, mais do que isso, que estão em teletrabalho. Mal começámos a ouvir falar no novo coronavírus e o que ele fazia e afetava no organismo. Rastreámos todas as fichas clínicas dos colaboradores. Aqueles que tinham patologia associada e patologia essa que podia deprimir o sistema imunitário, esses colaboradores foram logo para casa. Toda a gente que entra aqui com muitas restrições, mas é medida a temperatura duas vezes ao dia, aos colaboradores, bem como desinfetam as mãos à nossa frente do álcool gel, mas em todos os postos de trabalho eles têm a garrafinha do álcool gel para ir desinfetando e não têm qualquer tipo de restrição no número de quantidades de vezes que desinfetam, nem a idas à casa de banho para lavar. O átrio e zonas livres aqui da fábrica são para o deitar três pessoas e com a distância mínima de um metro e meio, dois metros, e foi mais ou menos essas as restrições que impusemos. Sr. Jair, boa tarde. Só para fazer o ponto de situação. O teletrabalho é uma nova realidade nas empresas portuguesas e o próprio presidente do Conselho de Administração da Lavoro opera diariamente à distância. Por um lado, desenvolvemos medidas importantes no que respeita à saúde dos nossos trabalhadores, por outro lado, olhamos já também para aquilo que é o lado económico. No que diz respeito à saúde dos nossos trabalhadores, o facto de eu estar aqui em teletrabalho é uma das medidas que comentamos, a par de muitas outras, que têm a ver com o seguimento rigoroso das instituições da direção de saúde, nomeadamente a elaboração do plano de contingência que vem pelos anos de prática e final da semana. A empresa está já a sentir uma quebra na faturação, mas tem-se ainda assim adaptado às novas exigências da Covid-19. Reforçou a produção de calçado para diabéticos, um grupo de risco, e tem produzido máscaras e viseiras para doação. Neste momento temos uma quebra que anda em torno dos 60%. Esperamos, eventualmente, com a manutenção desta crise, que se desenvolva mais esse tipo de mercado. Hoje as pessoas andam à procura de máscaras e de viseiras. Nós temos um projeto aqui com a sociedade local, o Hospital Guimarães e outras instituições para produzir essas viseiras que oferecemos gratuitamente também com parceiros locais. e, portanto, não estamos a ver que o mercado vá usar aquele que é o nosso, menos se teríamos os nossos produtos mais vulgares, das botas de segurança que se usam tipicamente nos trabalhos ou da construção ou das outras áreas industriais. A saúde desta fábrica de calçado sofre também com a paralisação do comércio global. Cerca de 70% do que produz é para exportação, numa altura em que a indústria internacional luta para sobreviver à pandemia da Covid-19. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto